Ei, pessoas, internautas da internet, sou eu, Fafá de Moreira, e esse vídeo você apenas pode pedir para meus inscritos do Fafá de Moreira se inscreverem no meu Fafá de Moreira, porque ele tá um lixo, ele tá uma merda, o que eu tava dizendo, eu falei pra todos os inscritos do Fafá de Moreira, pelo menos, cara, eu te imploro, velho, por favor, vai dar só uma olhadinha, uma olhadinha não mata ninguém, cara. No meu canal, no meu Fafá de Moreira, tá um lixo, tá uma merda, e ele tá aqui. Bem, cara, eu só tô pedindo isso, é um favorzinho de coração de peito pra você me ajudar, porque o Fafá de Moreira tá bombando, tá começando a decolar, é uma coisa que eu tô começando a gostar, e a redublagem, eu só tô fazendo, eu vou começar a me focar mais na redublagem, e, bem, vou continuar fazendo vídeo intermediário, como fazer vídeo de jogo, assim, às vezes, mas meu foco principal vai ser redublagem e um clipe. Cara, é, então, só vou pedir, por favor, cara, de coração, não, uma, cara, só uma olhada, por favor, cara, só uma olhada, eu preciso de inscritos no meu novo canal, porque senão eu não tenho mais motivação pra continuar, e o meu canal é o meu Fafá de Moreira, por favor, é o meu Fafá de Moreira, novo Fafá de Moreira, e, por favor, cara, só uma olhadinha, só uma olhadinha, eu vou deixar ele aqui, até o final do vídeo, e eu vou pôr uma música, e eu vou pôr uma música aqui. Aqui. Então, vem com o prazer, eu vou fazer, meninas. E aí Amém. 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 E até o próximo vídeo.